Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com a Alessia aqui trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje que a gente tá trazendo aqui, esse jogo que é chamado aqui Super Mario 4 Jogadores Mano, esse jogo aqui mesmo né, que eu tô dando aqui do canal aqui mano E hoje eu tenho aqui uma novidade muito top aqui pra vocês né, pra que os fangames aí de Super Mario 4 Jogadores Né, tá o Tales 1, Tales 2, é isso aqui lá, tá o fato né galera, tal né E falando isso também né, se você segue falando no servidor aí né, tal né, da comunidade Super Mario 4 Jogadores Lá né, no Discord né, tá se você ir pra lá né galera, tal e muito mais E hoje eu vou falando aqui uma novidade que eu chamo ali que né, que o criador do né, daquele Pro Yup né De Super Mario 4 Jogadores né, de Super Mario 4 Jogadores né, que criou uma textura aí daemon aí De Super Mario 4 Jogadores né, na verdade é Super Mario 4 Jogadores mano Aí a gente vai ver aqui né, como essa textura é galera, tal, eu baixei aqui Pra você quiser baixar aí galera, só você vai achar aí na descrição aí né, confira lá a textura lá né E a textura lá tá de demo né, botando muitas coisas né, só mudou alguns fundinhos né, igual os inimigos, sei lá né E a textura tá de demozinho e tal né, o criador vai botar muitas coisas aí e muito mais né E também falando disso né, visita lá a comunidade lá do servidor também né, que é de Super Mario 4 Jogadores né Só você visita lá né, que vão postar novidade lá, sei lá, sei lá, muito mais aí, está no link na descrição né, sei lá E a gente vai ver aqui, a gente vai ver com opções né, tá, eu ativei pra eu venho aqui pro furação, textura aqui E também, esperei, petei errado ou não, é, ativei aqui ó galera, aqui ó, tá vendo lá, aqui em cima ó Super Mario 4 Jogadores de demo mano, porque né, ele tá demo porque né, né, tá, não tem muitas coisas adicionadas né, não é versão completa né Com o tempo aí não vai ter versão completa dessa textura mano, né, a versão é demo para o tubo e discorre Né, o criador dessa textura né, é o deck de Diego né, é daqui né, Diego Rakuza Modelo Foi criado por ele aqui né, né galera tá, né, e também siga no canal dele aí também do criador né, como tem a descrição aí e tudo mais aí Que eu botei aqui, então eu vou confirmar aqui a textura aqui né galera tá, vou apertar aqui na textura aqui né, tá né, vocês vê aqui, é, vai demorar um pouquinho aí né galera tá, né, vou esperarzinho aqui, vou dar um corte aqui, Vai pedir o que eu volto legalidade tá, né, pronto galera, voltamos aqui mano, olha a textura como é de Super Mario 4, é, Super Mario 4 Jogadores mano, mano, olha essa textura mano, muito da hora mano, Super Mario 4 Jogadores Mano, esse mapa aqui me lembrei muito daquele episódio, né, episódio né, que eu fiz aí passado né, outro episódio do... ou do jogo ou do super castados o 2 o 2 não é um negra mano esse cenário muito da hora representando muito esse jogo aqui nem referência muito esse jogo então vamos aqui voltar aqui no modus extra nem pavê como é é mostrar que você deve dar o comentar o mapa da galera tá na casa e me lembrei uma coisa que eu vou dizer que pediu né eu tenho que botar aqui quando eu levo aqui né galera voltei aqui na letra não tive que fazer um negócio do mapa aqui né eu tomo isso aqui né já é só veio na letra né e vou mostrar aqui um novo jogo aqui né mano opa que o cenário melhor que da hora no cenário mano mano o cenário mano e caprichou muito que o cenário também é a escrita o cenário do jogo de novo e os outros cenários aqui ó tendências aqui galera tá né um cenário clássico né mas aqui eu não boto ainda né mano olha esse aqui galera olha esse cenáriozinho aqui mano mano muito incrível velho deixa eu ver que tem outro cenário aqui olha deixa eu ver aqui é só adicionaram só três cenários aqui né só esse esse aqui e esse né só adicionaram três cenários aqui né que ele tá né botar esse cenáriozinho aqui né pra mostrar pra vocês os blocos aqui também ó tem esse aqui ó mano olha esse blocozinho aqui mano muito incrível velho mano parece aquele blocozinho aqui que é do episódio lá que eu tô fazendo né que é de nabo né sei lá né galera tal né costume nome da fase né galera tal e tem aqui os inimigos né tem esse inimigozinho aqui ó acho que eu não tinha visto esse inimigo sei lá acho que é do primeiro né que você já joga aí sei lá né tem esse inimigozinho aqui mano tem esse espinho aqui também mano olha esse espinho aqui galera tal né vocês vêem aqui ó galera mano é só que os personagenszinhos ainda eles estavam bugados ainda né galera tal né você vê aqui ó esse daqui tá bugado né galera tem esse inimigo aqui ó mano tem muita coisa aqui de sonada aí né vocês vêem aqui ó deixa eu ver aqui vou botar aqui mais coisa aqui só pra mostrar pra vocês né galera 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 eu voltei aí porque deu um bocadinho aí né galera tal né eu mostrei que uma coisa que não tá funcionando muito bom aqui galera mano é ficar dando toda hora esse gravador um minuto aí né então mano ok de saudar aqui galera mano ó tem aqui o esse negócio aqui galera aqui é um negócio voador tem sido aqui mano que é tempurinho mano ele só dá um cara de coisa boa aqui ó galera vocês três aqui ó que é do e esse é com a florzinha aqui ó galera ou esse aqui ó galera porque voa mano você vai adicionar até um canhão aqui você vai adicionar o canhão e também uma luz de pc galera esse aqui ó a cabeça de cima isso é desse você dessa placa assim aqui também ó galera mano você é um bocado de coisa que boa cara de coisa aqui no nacional né botaram né que dizer né galera mano botaram um bocado de coisa aqui né galera e tal né galera e tem aqui desse desse parte aqui também ó galera desse gato aqui também né acho que eu nunca tinha visto esse gatozinho aí sei lá aí deixa eu ver aqui a também tem esse pc aqui também ó galera ó só que lançaram esses daí mesmo então pelo gatinho vocês vem aqui ó mano e também lançaram o gatinho vai que da hora que os gatos você pega do para esgatar os filhotes é muito da hora muito incrível vou botar que vocês vejam aqui ó galera esse aqui ó mano esse bichozinho que que é esse esse bichinho aí sei lá galera tá que vocês tão vendo né é só ele botaram como o fantasma mas uma coisa assim muito legal né quando você vê assim ele faz a calcadinha lá vai te pegar mano a gente mata até o filhote ali você viu né aqui ó galera tá vendo assim que você pega aqui ó já fica grande porque ele come que nada a ver né mas ele botou esses pratos como assim né ele tem que pegar as coisas e também tem esse inimigo zinho aqui galera que eu tô vendo aí que tá bom né até aqui ó tem um cara coisa aqui boa mano esse negócio que você voa aqui ó galera mano olha que massa né você fica voando mano muito incrível e tem até esse inimigo zinho aqui ó aquele supercast tá ali os dois jogadores né que a gente fica pulando né né e tal e muito mais aí mano mano gostei totalmente dessa textura zinho aí mano botaram um bocado de coisas aqui ó ó tem a moeda grande zinho aqui ó as moedinhas né tá vocês vêem aqui ó tem as moedinhas aqui ó galera aqui ó esses três zinho aqui e também tem os blocos né tem outros blocos também né só isso aqui ó e também botaram outros blocos também né só isso também eu botaria outros blocos aqui né tá né só você vê aí conferir aí né galera então se eu tô mostrando aqui né é a textura né galera tal né é isso que eu mostro a textura aí de supercastado 2 o demo aí para super 4 jogadores vocês né versão aí beta né que eu vou tá criando aí né é tal é se gostar aí deixe seu like né se quer o canal ative as notificações para não perder o vídeo novo galera e falou até o próximo vídeo e fui galera até esqueci também que o desenvolvido também e quando visitou o desenvolvido o criado da textura de supercastado 2 tá me borrando muito aqui e tá a pessoa até criar em bota história né sei que lá e posta aí né